Música Há quanto tempo você não visita um museu ou um centro cultural? Um mês, um ano, mais do que isso, esses espaços aqui no estado do Rio estão investindo em atrações interativas para atrair cada vez mais o público, além de oferecerem ao menos um dia da semana para visita de forma gratuita. Nós começamos o Guia Turístico visitando o Museu do Amanhã, nesse prédio icônico aqui no centro do Rio, que leva o visitante a conhecer sobre a história do nosso planeta. Com uma arquitetura sustentável inspirada em elementos da natureza, o Museu do Amanhã foi construído em 2015 e desde então já foi visitado por mais de 5 milhões de pessoas. O projeto arquitetônico, erguido no Pierre Mauá, utiliza recursos naturais, como por exemplo a água da Baía de Guanabara para a climatização do interior do museu. O lugar tem parcerias com importantes universidades brasileiras e instituições científicas globais e faz coleta de dados em tempo real de agências espaciais e das Nações Unidas sobre o clima e a população. A união do passado, presente e futuro do nosso planeta traz reflexões de onde viemos e para onde estamos caminhando. A exposição principal do Museu do Amanhã se divide em cinco partes. Tudo começa no cosmos, que explica que somos feitos da mesma matéria que as estrelas. Aqui, dentro deste imenso portal cósmico, o visitante já começa a lidar com as perguntas que guiarão o percurso. Como chegamos até aqui? Estou achando lindo o museu. Acho que propõe vários pensamentos aí para a gente, para essas novas gerações. Então, maravilhoso. O que é muito legal e dá para aprender muito. O segundo momento da exposição fala sobre o planeta que vivemos, a Terra. Três cubos de sete metros de altura abordam sobre a matéria, a vida e os pensamentos que nos acompanham dia a dia. O visitante vê cerca de 180 fotografias da Terra em grande ampliação. No interior do cubo, o balé das ondas do oceano e a evolução da luz do sol. Estou achando incrível. Eu já tinha visto várias imagens, várias informações sobre. Eu acho que, principalmente a primeira apresentação sobre os lenços, eu achei uma coisa muito bonita. Na minha visão, não só representa a questão dos ventos, parece muito a questão do amor. Estou adorando. Chegamos no espaço principal da exposição, no lugar chamado Antropoceno. Antropo que significa humano em grego e seno que representam as eras geológicas. Aqui o visitante é convidado a refletir sobre o momento atual do planeta. Somos bilhões de pessoas no mundo e continuamos nos multiplicando. São mensagens distribuídas em seis tótens com 10 metros de altura. Um conteúdo audiovisual sobre os impactos dos humanos no planeta e as mudanças climáticas extremas. Achei interessante que tem essas frases nas paredes, que fazem perguntas que a gente nunca fez. E que tem resposta que a gente fica tipo, meu Deus do céu! Após o momento de reflexão, é hora de pensar no futuro. A área dos amanhãs foca nas grandes tendências globais, onde existirão mais pessoas no mundo, vivendo por muito mais tempo. Cidades gigantescas e hiperconectadas. O visitante é convidado a pensar nas questões de sustentabilidade e na convivência com pessoas das mais diferentes culturas e modos de vida. Uma previsão de aumento da população mundial e mais de 3 bilhões de pessoas nos próximos 50 anos leva a mais uma pergunta. Qual será o nosso legado para as próximas gerações? O amanhã começa agora, com as escolhas que fazemos. Vivemos em um planeta profundamente transformado pela nossa própria intervenção. O mais relevante daqui do Museu do Amanhã é realmente essa questão de mostrar as consequências das nossas ações enquanto humanos no nosso planeta. O quanto a gente é capaz de melhorar ou de piorar e de trabalhar essa conscientização. Isso é o que eu acho mais relevante aqui. Para encerrar a exposição, o público encontra dentro de uma grande oca o único objeto físico integrante do acervo do museu, um churinga. O artefato dos aborígenes australianos é, na verdade, um utensílio simbólico usado pelos indígenas para associar o passado ao futuro. Além da arquitetura, você tem todo o contexto da tecnologia dentro dele, que é exatamente o mundo que nós vivemos hoje. Eu acho que é um museu que integra a cidade, que é uma cidade histórica, antiga, com o arcabouço do passado muito forte ao futuro, que é o que nos espera. O Museu do Amanhã funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Toda terça-feira, a entrada é gratuita. O Museu do Amanhã funciona de terça-feira,